A ASDAB, Associação dos Comerciantes e Atacadistas da Bahia, mantém um clima de trabalho continuado, visando fortalecimento cada vez mais expressivo em todo o estado. O Metanoé registrou o encontro dos associados, familiares e convidados especiais da ASDAB. Bom, 2012, temos grandes projetos, tenho certeza que esse projeto de todos vai ser concluído, com um novo evento, que vai ser um sucesso total, com o apoio de toda a diretoria da ASDAB. Que a paz do Senhor reine em todos os corações e que 2012 seja de paz e muito amor entre as pessoas. Feliz ano novo, que Deus abençoe, dê um bom ano para todos nós, toda a nossa família, que nossos sonhos sejam realizados e que em 2012 a gente conquiste cada vez mais os nossos passos, os nossos corações buscando cada vez mais Deus. Eu acho que nós teremos um ano de 2012 com a solidificação desse bom momento que o Brasil vive, que a Bahia vive e vamos seguir aí a passos largos para a hegemonia no cenário mundial da economia. É um prazer estar aqui hoje à noite, confraternizando com o pessoal da ASDAB, principalmente com o Nilson, que é um grande amigo nosso, o presidente. É um guerreiro, uma pessoa empreendedor e para mim é uma satisfação muito grande ver a sucessão cada vez mais pujante. E agora, no final de ano, que tenham todos um sucesso de saúde, paz e progresso para o nosso Estado. Feliz 2012 e que em 2012 a gente possa superar as dificuldades e possa realmente ter a sociedade participativa, mas também a sociedade que receba os benefícios do governo do Estado para o seu fortalecimento, para o seu crescimento e que nós temos dignidade e qualidade de vida para todos os baianos. Que em 2012 tenha cada dia mais a presença de Deus no cada coração, do fortalecimento das famílias e, acima de tudo, da produtividade de um setor grande e importante e que vem dando ao nosso povo baiano a condição de poder ter mais emprego, mais renda e a um todo com orgulho de poder dizer que estamos na Bahia e essa Bahia cada dia é mais forte. Nós fechamos o ano com realizações concretas para o setor. Temos uma agenda extensa, que estamos ainda trabalhando junto ao governo. Então, é com a grata satisfação que a gente termina o ano com a diretoria unida, atuante e prometemos aí um 2012 cheio de realizações e de ousadias. A SDAB 2012 certamente manterá a vibração e o movimento de união projetados pela sua diretoria juntamente com seus associados.